Música 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 Amém. 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 Mais como diz que eu me mothers quero viver Bem, eu estava me aboiando Tuve muito tempo que eu possa viver Cuidado durante a year de hoje Ce que eu não era para agora E o que eu vou viver E agora eu não era para eu pegar Que eu não era para eu morrer E agora eu não era para você E agora eu não era para você E agora eu não era para você Pai, empe, que você é de lá Empe, que você é de lá Pai, empe, que você é de lá Pai, pai, aaaah Não é mais o Zalaya, não é mais o Zalaya Não é mais o Zalaya, não é mais o Zalaya Não é mais o Zalaya, não é mais o Zalaya A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL